Mulher Mulher solta o cheiro, rainha desse vaqueiro, você só me faz o bem Meu coração é só seu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém Seu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta, oh mulher querida amada Você é minha paixão, a meusar dessa canção, estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer, eu recinto por você, nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça, sorrindo dizem voz baixa, as coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro, tenta olhar seu corpo inteiro, bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer, de mulher como você, todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais, que eu te amo demais, e não quero nem saber Se eles não concordar, ou contra nós se casar, eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços, mas pra te terem meus braços, não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto de todos os filmes romantes, tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza, quem te deu essa beleza, tão mesma grande e serena És uma tremenda gata, daquelas que a morte mata, depois vai chorar com pena Sou vaqueira apaixonado, quero estar sempre ao seu lado, me ama constantemente Tudo em você me atrai, amor é lindo demais, esse romance da gente Você é minha paixão, tem amor, me dê a mão, e vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão, vem amor, me dê a mão, e vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão, vem amor, me dê a mão, e vamos ser felizes pra sempre Garota linda, nunca mais vou esquecer Aquele dia que com você me encontrei Dentro do ônibus quando eu te avistei Juro garota, por você me apaixonei Dentro do ônibus quando eu te avistei Juro garota, por você me apaixonei Me aproximei Me aproximei quando você me chamou Tão delicada, com os olhos cheios de amor E me pediu com carinho e por favor Toque o berrante, meu coração se alegrou Naquela hora a amizade começou Te perguntei, seu nome você falou Te disse o meu, quando você perguntou E seu sorriso tão lindo manifestou Te disse o meu, quando você perguntou E seu sorriso tão lindo manifestou Você falou que adoro ouvir doada Que o seu sonho é correr em vaquejada Teu um cavalo pra dar caga na boiada Representando sua fivela importada Teu um cavalo pra dar caga na boiada Representando sua fivela importada Eu fui feliz na hora que te avistei Não te beijando Não te beijei, nem por você fui beijado Marcando encontro pra grande festa de gado Quem sabe lá eu vou ser seu namorado Marcando encontro pra grande festa de gado Quem sabe lá eu vou ser seu namorado Vou terminar deixando os nomes assinados Seu nome é Neiva, além da rainha do gado Fiz a seresta com muito carinho e amor Recebo um abraço apertado de Edilson, seu cantor Fiz a seresta com muito carinho e amor Recebo um abraço apertado de Edilson, seu cantor Fiz a seresta com muito carinho e amor Fui buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pra o matador o apelido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi lhe corta a coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi lhe corta a coração Me disse assim, portador Se no triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu patrão me vendeu Ajudei a tanta gente Foi escravo do rosado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do boi vapor O meu primeiro parceiro Só puxava o carro cheio Roda descendo ao carreiro Na passagem do riacho Me ajoelhava no barro Vou desatolar o carro Vou quebrar voltando eu Na passagem do riacho Me ajoelhava no barro Vou desatolar o carro Vou quebrar voltando eu Quem trabalhava comigo Bateia por desaforo Cortava meu corpo inteiro Com chicote de cor Em vez de me libertar Para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nesta base do matador Em vez de me libertar Para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nesta base do matador Ela escreveu Explicando tudo entre eu e ela Eu peguei o meu cavalo Sentei na lua da cela E saí no campo afora Lendo o bilhete dela E saí no campo afora Lendo o bilhete dela No bilhete ela dizia Estou muito apaixonada Só pensando em você Não como e não bebo nada Se não volta pra me ver Morrer em meu quarto trancado Se não volta pra me ver Morrer em meu quarto trancado Lendo o bilhete dela Lendo o bilhete dela Por favor Resposta e com bem carinho Cultivando o nosso amor Lembranças da vaquejada Onde a gente se encontrou Lembranças da vaquejada Onde a gente se encontrou Por resposta meu amor Por isso preste atenção São lindos seus olhos verdes Seu corpo e seu cabelão A natureza criou Pra me matar de paixão A natureza criou Pra me matar de paixão Você é minha razão Meu modo de viver Vou contratar a mim mesmo Para cuidar de você Te dando amor e carinho Nunca lhe fazer sofrer Te dando amor e carinho Nunca lhe fazer sofrer Nunca mais vou esquecer Beijos que dei em você Abraços forte e apertados Que faz o peito aquecer Estou doente e o remédio Pra me curar é você Estou doente e o remédio Pra me curar é você Me digo encontrar você Era o meu sonho encantado Pra nós dois viver juntinho Sorrindo de braços dado Você ser minha princesa E eu ser o príncipe encantado Você ser minha princesa E eu ser o príncipe encantado 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 Eu tinha medo de encontrá-la E ser reincidente Pra quejar de novo Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei mas correndo Doeu mas passou Você está viva Mas morreu pra mim O tempo que me abriu Os olhos me fez despertar Ninguém é cega A vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou No passo de mágica Como personagem Dessa história prática Fomos namorados Hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Fadece por três Eu tenho a emenda Das juras Que você quebrou E a vida não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do seu corpo Você do meu beijo Se faltou ciúmes Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Estamos novamente livres Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais Minha ninfa Nem eu sou seu Deus Se a gente partiu Dividindo por nós Por dois Do seu céu Música Música Padre, eu canto pra te dizer O que sinto por você Não acaba fácil assim Você é a canção que eu canto É uma linda flor do campo Com o cheiro de jasmin Quando ganho seu abraço Acabar o meu fracasso Eu começo a te beijar Ansioso pra te amar Quando ganho seu abraço Acabar o meu fracasso Eu começo a te beijar Ansioso pra te amar A tua boca é tão bonita Meu coração se agita O teu beijo dá prazer Teu sorriso é tão feliz Você se torna atriz Mais bonita da TV Quando ganho seu abraço Acabar o meu fracasso Eu começo a te beijar Ansioso pra te amar Ansioso pra te amar Comprei uma boiada brava E vim trazendo do chão E vim trazendo do chão de Goiás Depois de atravessar a fronteira Do rico estado de Minas Gerais A boiada estourou No pé da grande serra dos Cristais Lutei bastante quase o dia inteiro Mas a boiada esparramava mais Morreram cinco dos meus companheiros Fiquei sozinho com o capataz Meu companheiro me falou chorando Espera em Deus o nosso salvador Olhei pra céu e avistei baixando O misterioso descovoador Saltou por terra a moça boiadeira E seu berrante mudava de cor Falou contente com lindo sorriso Pra te salvar aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada E seu berrante E seu berrante ela repicou Estou chegando tocando meu berrante Tenha juízo ó meu grande amor Eu vim do céu pra salvar a boiada Cumprindo ordem de nosso Senhor E com repique do seu berrante Logo a boiada foi se agroberando Os companheiros que tinham morrido Naquele instante eu vi-los ressuscitando E com milagre desta boiadeira Que para os céus foi evitando Seu rosto linda de madalena A minha espenda ela foi perdoando Caí de joelho e com rosto em terra E de contente só lucei chorando Quando a boiada entreguei em barrigos Foi três mil bois contados na chegada Foi um milagre de Madalena A boiadeira que eu vi lá na estrada No outro dia eu fui acordando Pois foi um sonho, uma grande jornada Por isso mesmo eu creio em Madalena A pecadora foi santificada E será sempre minha protetora Porque minha alma já sente amparada Música 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 Vocês estão vendo aquela mulher da luz amarela E a saia de outra cor Música Vendo ela desprezada Lembrar o que foi amada Já foi meu primeiro amor Música Já foi meu primeiro amor Música Já foi meu primeiro amor Música No tempo que eu lhe amava Sorrindo e ela andava E eu lhe enchia de amor Música Por causa de conversinha De fofoca e amiguinhas Música Essa mulher me deixou Música Essa mulher me deixou Música Essa mulher me deixou Música Não acreditou em mim Tanto que eu lhe dei carinho Pra ela foi tudo em vão Música Nossa mulher Era tão louco Mas por conversa dos outros Ela me fez essa traição 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 Por causa da falsa amiga Deixou uma boa vida Pra morar nos cadarés Música Passando de mão em mão Se vendendo por custão Ficando com quem quiser 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 Não pensava que aquela mulher Da blusa amarela Me fizesse essa traição Música Mas o destino é cruel Ela me deixou de ser Música Pra viver de mão em mão Música Pra viver de mão em mão Música Pra viver de mão em mão Música Foi três anos de terror Acreditando no amor Em ter passado Que passei Em ter passado Que passei Em ter passado Que passei Não podia ver aquela mulher Da blusa amarela Que eu pensava em me matar Música Meu desgosto era do mais Comprei logo uma passagem Saí daquele lugar Música Saí daquele lugar Música Saí daquele lugar Música Mas além de Deus Não tarda O que se faz Aqui se paga Essa mulher me pagou Música Hoje vive sem ninguém Nem casa pra morar tem E nem quem lhe dê amor Música E nem quem lhe dê amor Música E nem quem lhe dê amor Música Doente ensinado a cama Chorando Meu nome chama Mas a vida continua Música Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Dos malandrecos da rua Música Dos malandrecos da rua Música Dos malandrecos da rua Música Eu tenho pena daquela mulher Da blusa amarela E a saia de outra cor Música A doença lhe venceu O seu corpo fraqueceu Morreu sem ter um amor 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 Música 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 Já fui um vaqueiro novo E hoje estou quase acabado Com 69 anos Faz um mês que estou prostado E o doutor E o doutor disse a meu povo Que eu estou desenganado E o doutor disse a meu povo Que eu estou desenganado E o doutor disse a meu povo Música Campeiei 60 anos Brincando de mundo afora Quem já fui eu no passado E quem estou sendo agora Essa saudade que eu sinto Me mata antes da hora Essa saudade que eu sinto Me mata antes da hora Música Já saí pra muitas festas Hoje eu não posso sair Bebe muitas pingas boas E em noite sem cair E hoje eu só vejo remédio Sem poder mais engolir E hoje eu só vejo remédio Sem poder mais engolir Música Só lançando de saudade Dou adeus a minha cela Peço pra minha família Que esse mundo é guardiela Na recorda das carreiras Que já dei contado nela Na recorda das carreiras Que já dei contado nela Música Adeus por tera e cancela Estribaria e bebida Adeus currais Adeus campo Cercado Pai de corrida Ai se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida Mas se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida Música E tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus queridos vaqueiro E colegas dos meus sertões Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Música Adeus rebanho de gado Que engordei com o caminho Concevei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Quem vai liso é lá por mim Quem será de hoje em diante Quem vai liso é lá por mim Música Doa Deus a meu cavalo Lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar Também desce e mata ele Pra ninguém ver outro homem Pega a boi montado nele Pra ninguém ver outro homem Pega a boi montado nele Música Adeus meu querido filho Quem é meu melhor amigo Adeus minha velha esposa E rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Música Meu patrão estou chegando No momento derradeiro Bota a vela em minha mão E me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança Último adeus de um vaqueiro Receba como lembrança Último adeus de um vaqueiro Música Música Deixei uma mulher ruim Desgraçada e ciumenta Arengueira E barulhenta Que não gostava de mim Nosso amor chegou ao fim Mas sempre eu me lembro dela Bebo recordando ela E até parece um castigo Tudo que ela fez comigo Mas sou dama do buré Não importa que alguém Me chame de apaixonado Eu sou muito conformado Igualmente a mim não tem Olheada em mais de cem Mas só uma me marcou E agora um vazio ficou Dentro do meu coração Enche a cara de pimpão Só pensando em meu amor Música Quando estou embriagado Vou correndo a casa dela Chego chamando por ela Feito louco alucinado Não me sinto desprezado Começa minha novela Bebendo tanto por ela Que desgraçou minha vida Enche a cara de bebida Quando estou pensando nela Música Música Esta mágoa do meu peito Que agora estou sentindo Levando chifre roendo Só Jesus pode dar jeito Ela ama outro sujeito E não quer mais saber de mim Por isso é que sou pra sim Vou morrer embriagado Sem ela Mas a meu lado Tudo pra mim Levo ao fim Música Vou comer Não tenho fome Vou dormir Não tenho sono Passa a noite Em abandono Chamando pelo seu nome Coitado de um pobre homem Que sofre assim como eu Ela já me esqueceu Ela já me esqueceu Mas eu não esqueci ela E verei pensando nela Tudo pra mim já morreu Música Sem ela não sei viver Procuro o jeito e não vejo Quando eu lembro do seu beijo Aumenta mais meu sofrer Penso nela E vou beber E até parece um tormento Bebendo a todo momento Cano e cerveja gelada Ela é a única culpada De todo o meu sofrimento Ela é a única culpada De todo o meu sofrimento Música Música Pai, Filho Espírito Santo Nesse encontro Vou rezar minha oração Pai, Filho Espírito Santo Nesse encontro Vou rezar minha oração Música 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 Senhor Eu sou um pecador Sou escravo do Senhor Implorando o seu perdão Senhor Com sua presença invisível Afasta, seca, até rio Que devora o meu sertão Música Música Pai, Filho Espírito Santo Nesse encontro Vou rezar minha oração Pai, Filho Espírito Santo Pai, Filho Espírito Santo Nesse encontro Vou rezar minha oração Música Senhor, nossa gente tá sofrendo Os animais estão morrendo Por falta de munição Senhor, com sua força divina Mande uma chuvinha fina Pra molhar o nosso chão Música 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 Eu tinha meu companheiro Por nome de Ferreirinha Nós lidava com boiada Dende nós dois rapazinho Fomos buscar um boi brabo No campo do espraiadinho Era vinte e oito quilômetros Era vinte e oito quilômetros Da cidade de Pardinho Música Nós chegamos no tacampo Cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num podro Redomou muito sesmado Já era deitado Já era deitadezinha Eu já estava cansado Não avistava o ferreirinha E nem o tabu ia rir lá Música Música Nisso eu avistei o podro que vinha vindo assustado Sem arreio Sem arreio e sem ninguém Fui ver o que tinha sedado Avistei o ferreirinha Numa respinga deitado Tinha caído do podro e pelo campo arrastado Quando eu vi meu companheiro Meu coração se desfez Apiei do meu cavalo com tamanha rapidez Eu chamei ele por nome Chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua paredez Música Pra levar meu companheiro Veja quanto eu padeci Amarrei ele no peito e numa ave suspendi Cheguei Cheguei meu cavalo embaixo E na garupa eu desci E com o cabo do cabresto Amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas Tão triste e tão amolado Tava o frio do mês de junho Seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite Quando cheguei no povoado Deixei na porta da igreja E fui chamar o delegado A morte desse rapaz Mais do que eu ninguém sentiu Deixei de ligar com o gado Minha inclinação sumiu Quando lembro essa passagem De franqueza me dá arrepio Parece que a friagem das costas Ainda não saiu Eu sou um filho de sorte Que não nasci pra sofrer Nunca fui abandonado Nem faltou o que comer Minha vida sempre é uma festa E uma vida feito essa Não há quem não quer viver Eu sou um filho de sorte Que não nasci pra sofrer Nunca fui abandonado Nem faltou o que comer Minha vida sempre é uma festa Eu tenho uma vida feito essa Não há quem não quer viver Quando eu tinha 4 anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os espaços Comprou remédio e deu Pra minha felicidade Graças a Deus de bondade Minha mãezinha não morreu Aí nós ficamos juntos na maior animação Eu, papai e mamãe E também os meus irmãos Queio de prazer da vida Tendo nossa mãe querida Vamos voltar à benção Portanto, quem tem sua mãe Não sabe o que é sofrer Dorme bem todas as noites Se alimenta pra valer Tem cama e tem colchão Na mesa não falta o fã Porque acha quem lhe vê Os outros meninos passam Eu fico observando Porque tem roupinha nova E a deles se rasgando Vejo que sofrem demais Se eles tivessem os pais Não vivi assim penão Como eu tenho minha mãe Eu não sofro tanto assim Vendo os meus 4 anos Eu vivei um bom caminho Vivendo sem ter tristeza E parece que a natureza Vive juntinha de mim De dia eu fico contente De noite rende alegria A noite eu vou deitar Numa caminha macia E quando eu vou acordando Mamãe já vem me beijando Aí amanhece o dia Eu acordo e vejo ela Aí vou lhe abraçar Aí ela me abençoa E depois eu vou brincar Aí ouço ela falando Dez horas já está dando Filho vem a merendar Eu rezo para mamãe Para o meu papai amado Também para os meus irmãos Viver sempre abençoados Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Meus filhos abandonados Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhos abandonados Que está fazendo algum tempo Que avistei uma donzela Sim existe mulher bonita Ela era uma delas Quando essa mulher passava Os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fim de tudo que podia Pra chamar sua atenção Pensei nela muitas noites Com amor no coração Um dia ela passou O nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição Não demoro muito tempo E eu já gostava dela Ela gostava de mim Pois a perfeita é aquela Como eu não tinha nada Para dar pra minha amada Dei minha vida pra ela Fui feliz Fui feliz Mas algum tempo Era tudo que eu queria Não precisava de nada Pois tudo ela fazia E quando a gente se amava Meu corpo inteiro suava E o corpo dela tremia E o corpo dela tremia Vinha herão de alfifícios Ela não se acostumou Por mais que eu me esforçasse Pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou Passei um tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não via nesta vida Mais motivos pra sorrir Só conseguia chorar Quase querer me matar Pelo amor que eu perdi Pra curar o meu desgosto Com nenhuma decisão Jamais pra mulher alguma Vou abrir meu coração Quero esquecer esse fato Com a mulher sempre engincada Nas corridas de morão Quero esquecer esse fato Com a mulher sempre engincada Nas corridas de morão Música Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Essa mulher Só vivendo e provocando Sabendo que eu sou casado Vindo e pegando em meu pé Quando ela passa Com o lindo requebrado Me deixa contrariado Faço tudo que ela quer Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso Bumbum filé É o bumbum dessa mulher E todo dia É o bumbum da mulher É o bumbum da mulher É o bumbum da mulher Bumbum filé Tomaram meu cavalo Não deixaram eu corregado Porque eu tomei uma E fiquei embriagado Estava na barraca Quando avistei do meu lado Uma morena tão bonita Com o bumbum empinado Olhando para ela Perdi o risco importado Com a dose que tomei Eu fiquei embriagado Tomaram meu cavalo Não deixaram eu corregado Porque eu tomei uma E fiquei embriagado Tomaram meu cavalo Não deixaram eu corregado Porque eu tomei uma E fiquei embriagado Olhando para ela Eu fiquei ali parado O locutor me chamava E eu ficava sentado O meu amigo Porque ficou preocupado Me tomou o meu cavalo E foi correr o gado Tomaram meu cavalo Não deixaram eu corregado Porque eu tomei uma E fiquei embriagado Tomaram meu cavalo Não deixaram eu corregado Porque eu tomei uma E fiquei embriagado Bateram a minha senha Ganhei um carro sarado Namorei com a morena Que fiquei apaixonado Agradeci ao amigo Por ter sido educado De ração a meu cavalo E fiquei assossegado Tomaram meu cavalo Não deixaram eu corregado Porque eu tomei uma E fiquei embriagado Tomaram meu cavalo Não deixaram eu corregado Porque eu tomei uma E fiquei embriagado E aí De novo E aí Um biala na fazenda Bistei um passarinho Sentado na engazeira Ele cantava sozinho Eu comecei a boiar Imitando o passarinho Lembrei do meu denguinho Com a ajuda do passarinho Distante do meu amor Cantando junto a flor Só não mandei um bilhete Por não ter um portador No peito um forte amor Dominava o coração Eu pedia o passarinho Dedicando meu carinho Leve uma flor por favor E dê ela meu denguinho Mas como o passarinho Não pôde levar uma flor Diz eu vou sair voando Procurando seu amor E canto uma canção Falando o nome da flor Engazeira tem uma flor Uma beleza queixeira Eu trouxe essa homenagem Da fazenda mensageira Quem mandou foi seu neguinho Essa flor de engazeira Eu vou fechar a porteira Para a paixão não sair Se ela nasceu em nós Que ela viva aqui Tem beijos pra alimentar E sorrisos pra aplaudir E se ela nasceu em nós E se ela nasceu em nós Ela chegou de repente Destacando a paixão Que entrou pelos meus olhos Foi parar no coração E me se aproximou E pegou em minha mão Olhou dentro dos meus olhos E me matou de paixão Abracei o corpo dela E ela abraçou o meu Eu beijei na boca dela E ela correspondeu Foi um beijo tão gostoso Ela mais nunca esqueceu E aquela boca linda Ela guarda só pra eu Começou o nosso romance Tu me ama, eu te amo Quando eu estou distante Tu me chama, eu te chamo Despertar o telefone Toda hora tá tocando Eu atendo e você diz Vem que eu estou lhe esperando Eu depressa vou chegando Te abraço e vou te beijando Já que sua boca linda Vive sempre esperando Pelo meu beijo gostoso Que ele faz ficar sonhando Nesse clima de romance Nós dois termina se amando Tchau, tchau, tchau Música Ê, saudade, Ê, moiada Vem louras e moreninhas, é dia de cabalgada Ê, saudade, Ê, moiada Vem louras e moreninhas, é dia de cabalgada Minha garganta afinada, pra cantar boas toadas Para alegrar esse fogo das festas de cabalgada Meu cavalo está selado, pra vocês andarem montadas Sentem na lua da cela e fiquem apaixonadas Música Ê, saudade, Ê, moiada Vem louras e moreninhas, é dia de cabalgada Ê, saudade, Ê, moiada Vem louras e moreninhas, é dia de cabalgada A festa está animada, tem repente tentuada O locutor chama o vaqueiro pra festa da cabalgada Chega no final da festa, uma disputa acirrada Os grupos tão reunidos com as mazonas montada Música Ê, saudade, Ê, moiada Vem louras e moreninhas, é dia de cabalgada Ê, saudade, Ê, moiada Vem louras e moreninhas, é dia de cabalgada Quando terminada, escuta uma notícia animada O locutor anuncia no final da cabalgada Graças a vocês, gatinha, a festa foi animada Vocês são o meu troféu da festa de cabalgada Música 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 Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Eu me criei nesse sertão brasileiro Vendo vaqueiro encorado pra correr no caneleiro Muitos cavalos é lado e muito ligeiro Que leva a gente no lobo pra pegar o irmão de ingueiro Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Música Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Pois hoje em dia tem gente que não resiste Que chora e fica triste quando não vê um vaqueiro Tudo trajado no seu cavalo montado A boia chama do gado na sombra de um juazeiro Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Presta atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Pois foi o homem com a máquina, foi-se machado Desmatou e veio roçado e o fogo queimou ligeiro Muitas reservas que nós tínhamos de catinga Hoje poucas coisas vingam do meu sertão brasileiro Muita atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Muita atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês o meu chote de vaqueiro Eu vou convidar um amigo para vir beber comigo Para esquecer o castigo de alguém que me fez sofrer Talvez a gente bebendo, conversando e se entendendo Possa desaparecer, tudo quanto estou sofrendo Falo pra o dono do bar, se a causa eu me embriagar Não vá se preocupar, quando isso acontecer A conta pode anotar, depois mande me avisar Que eu voltarei pra pagar, tudo quanto eu lhe dever Quem ama vive iludido, leva o tempo perdido Encarrega no sentido, tudo que pode ocorrer Mas quando a idade avança, vai morrendo a esperança Do amor fica lembrança, pra lhe fazer padecer Ofereço essa toada, pra minha ex-namorada Que seguiu por outra estrada, não quis me compreender Desprezou os meus carinhos, se amilhou em outros caminhos Vá feliz que eu vou sozinho, e assim podemos viver Assim vou levando a vida, com a minha alma sentida Se eu entregar minha bebida, não vá se comparecer Siga o destino seu, que eu vou seguir o meu Para mim você morreu, não quero mais nem saber Saudade Padre, eu canto pra te dizer O que sinto por você Não acaba fácil assim Você é a canção que eu canto É uma linda flor do campo Com o cheiro de... Além doacies As fússas dela, as fússas dela, as fússas dela Deixa as fússas dela O que é santificação? O que é assim por mim? Ou quem tem fússas dela As fússas dela As fússas dela Aquele é que tem força Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL